Estou gravando aqui na rua que eu passei muito tempo aqui nessa rua aqui quando eu era jovem Aqui é a casa da Maristela, a rua, essa rua aqui, está vindo um carro aqui, essa rua, essa parte aqui também do alto aqui Aqui é a casa da Maristela, casa simples, essa cerquinha de madeira, cerca aqui de madeira de pau-pique, pé de goiaba aqui Onde lá é muito verde, muito verde, as plantas, onde a gente se alegrou muito aqui nesse lugar A Maristela também cria umas galinhas Aqui é uma serraria do alma aqui do seu, aqui também nessa região aqui onde o povo colocava aqui o... É... pega água, antigamente aqui não tinha água E aqui nessa direção aqui, nessa caixa azul, aonde o povo pegava água Muitos anos atrás, em 1970, 71 Aí não tinha água aqui nessa chafariz, chamada chafariz Também aqui nessa região, aqui Nessa pracinha aqui que a gente se divestia muito Aqui, na frente aqui É... lá na frente também, naquela... aquela pracinha ali, onde fica o... palácio do... da prefeitura O... palácio do... tipo... é... palácio do governo aqui de... do Piauí Essa rua aqui também, antes não era... era... não tinha calçamento Aqui também, lá na frente aqui, nesse muro Aonde eu estudei Aonde... terminei meu primário Até a quinta sera, nesse muro aqui Vou passar aqui pro outro lado pra mostrar E lá dentro Aonde a gente... passou muito tempo aqui dentro dessa... nessa linda cidade Vou mostrar aqui no... o... esse aqui é o muro O muro tijolinho, aquele pequenininho que lá em São Paulo não tem Vou mostrar aqui lá dentro da escola Pra que vocês possam ver Mais ou menos na sala que eu estudei Aqui é a escola Que eu fiz o primário Onde... me alfabetizei Onde... me alegrei aqui dentro Desses campos aqui de... Tinha um campo de futebol Onde também... O... Fiquei estudando até... A quinta série... Naquele tempo não tinha Me alegrei muito Contente, feliz, alegre De volta... A cidade natal